Gente, essa menina demora pra tomar banho. A gente vai se atrasar. O que foi? Esse chuveiro elétrico queimou de novo. E pra arrumar o eletricista agora? Eu não tenho mais idade pra tomar banho gelado. Tá na hora de pensar e mudar pra gás natural encanado, hein? Com ele não tem essa do chuveiro queimar, não. E o banho é mais potente e na temperatura que você quiser. Com gás. Pensou? Encantado.